Olá gente, é hora do rango. Hoje vou fazer meio-dia que a gente sempre come comida japonesa. Ressorobrou. Ai que sobra. Ai todo mundo comendo. Bia, tira a mãozinha da cara do rosto pro pessoal ver que é tu que tá comendo, filhinha. Porque tu tem que aparecer no vídeo, tu é da família ou é? Todo mundo comendo. Ah, hoje a gente tem gelatina, gente, ó, que eu fiz ontem de noite. Eu fiz duas de morango e uva e aí a Bia botou essa aqui, né? Não sei por que ela não botou a outra, que eu vou comer um pouquinho de cada uma. É isso. Tu fez o quê? A gelatina. Não, tu não fez nada. Ô, por que que tu tá rindo? Porque a Bia foi tirar o bagulho e fez um barulhão, Ti. Ah, tá. Ô, Bia, dá uma risada aqui pra nós. Sorria. Sorria, meu Deus. Ô, Bia, dá uma risadinha aqui. O que que houve? Dá uma risada aqui pra mãe. Nossa, eu fiz que tá feliz. Finge que tá feliz aí. Mas não tinha gostado, seu João, já. Eu acho que ela ainda não viveu o dia desinfetada, Junina. Ainda. Dá uma risadinha pra Manu lá. Você não vai te arrebentar. A Bia tá com bada no cascão. Apaga isso. Não, vai pra isso aqui que vai bombar, né? O Quai. De um jeito meu foi diferente. O que que ela tá pra fazer, meu? Bá, vem pouquinho de gelatina, graças a Deus. Não, só escuta. Ó, tu faz assim, daí puxa pro lado. Ah, esse não tem mais pressão. Tem que ser assim, eu acho. Quem sabe tu quer, aqui ó, me dá aqui um potinho. Não sai. Aqui. Estragando. Ó, come aqui mesmo. Pra que seja a pote? Ninguém pega isso.